Presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde público que nos visita, boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidés, TV Câmara, um boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje, cobrando do nosso secretário competente, Lucas, a rotatória do Interlagos, mais precisamente do CSU. Infelizmente, sábado aconteceu um acidente gravíssimo na rotatória e eu e o vereador Zebrás já fomos lá, chamamos, já falamos, o Lucas estava lá com a gente e infelizmente não aconteceu nada. Como diz um outro colega meu aí, não virou nada. Então, Lucas, mais um acidente na conta. Acidente gravíssimo no bairro Interlagos, na rotatória do CSU. Nós estivemos lá e infelizmente até hoje nada. Então a gente quer dar assim, já que eu sei da sua competência, mas o senhor está devendo, essa aí para nós aí, tá? Mudando de assunto, senhor Presidente, eu quero falar da visita que nós tivemos hoje ao CEMEI, ao CEMEI Maria da Conceição Fernandes, no bairro Nações, e ao CEMEI José Cristóvão, lá do bairro Interlagos. As obras de ampliação desses dois CEMEI estão a todo vapor. A gente ficou muito satisfeito que na oportunidade vai abrir mais de 300 vagas para esses alunos que estão ansiosos, que as mães estão ansiosas, e que se Deus quiser, no próximo dia 1º de março, vai abrir mais essas vagas, mais de 300 alunos. Então a gente teve lá hoje cedo, eu fiquei satisfeito com o que vi, principalmente lá no bairro Nações, bairro Nações é onde o posto já foi transferido, já está funcionando, tive a oportunidade de visitar também, mandar um abraço para todos os moradores do bairro Nações, para aquela comunidade, porque o bairro Nações abraçou a ideia, o bairro Nações, juntamente na pessoa do presidente, o Fabinho, e todos os moradores, junto com o posto de saúde, parabéns Tereza, que faz um excelente trabalho no posto de saúde do bairro Nações, a Tereza, eu sei que no início o pessoal ficou meio assim, mas depois que viu a obra pronta, viu o tanto que ficou melhor as novas instalações do posto de saúde do bairro Nações, e mais uma vez a gente falando da ampliação lá do CEMEI da Maria Conceição Fernandes, por quê? Porque lá o CEMEI é bem apertado, então agora, com essas novas instalações lá, vai ficar, na minha opinião, vai ficar show, vai ficar muito bom lá. A gente esteve lá hoje de manhã e viu que iniciou bem, iniciou bacana a todo vapor. E mudando para o CSU, a diretora nos recebeu muito bem lá, a gente foi ver as novas instalações do CSU, já tem duas salas, principalmente as salas de baixo, onde estavam funcionando alguns depósitos da Secretaria de Esporte, ficou excelente a sala também, a sala já está até funcionando, então as obras lá também estão aceleradas. E o posto do CSU, que provisoriamente o pessoal vai ser atendido no Porto Velho, daqui a uns dias vai ser todo atendimento do bairro Porto Velho para atender essas crianças. Provisório por quê? Porque o projeto do novo posto de saúde do CSU, o projeto já está em fase terminal, já estão terminando de fazer o projeto, e em breve, se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta, que em breve as obras terão início. E mais uma vez, eu vi que foi cobrado aqui, que teve ficha verde na UPA, mais uma vez agora o recado vai para a saúde. Mais uma vez, superlotação da UPA, a gente sabe que a atenção primária podia atender, mais uma vez eu vou explicar e vou cobrar aqui de novo. Maria Helena, Mangabeiras, Ponte Funda, são mais de 5 mil usuários. O posto de saúde ali do Maria Helena para atender essas três regiões, porque o morador do Maria Helena, o morador do Mangabeiras e da Ponte Funda, é muito mais fácil ir na UPA com a dor de cabeça, medir a pressão, pegar a fichinha verde, do que ir. O do Maria Helena subir 15 quarteirões e ir para o Nações, o do Mangabeiras agora ir de 12 para quase 20 quarteirões, porque ele vai ter que ser atendido no Porto Velho. Então é muito mais fácil, tem a nossa emenda lá, então é muito mais fácil a gente agilizar e abrir esse posto de saúde ali, porque vai atender essas três regiões, vai tirar 5 mil usuários desses dois postos que a gente está vendo aí todo dia, que está sobrecarregado, e ainda vai desocupar um pouco a UPA, que eu tenho certeza absoluta que dentro dessas 20 fichinhas de verde que estavam na UPA, eu tenho certeza que tinha vários moradores desses três bairros, porque é óbvio, está do lado da UPA, eu vou na UPA, é óbvio isso, então vai aí o nosso apelo para agilizar a abertura desse posto de saúde do bairro Maria Helena, que é importantíssimo, a gente tem que acelerar isso o mais rápido possível, porque vai acabar com esse problema, ainda vai desafogar o CSU, vai desafogar o Nações e vai desafogar a UPA. Então está o nosso recado aí, a gente está aqui para ajudar, é igual eu sempre estou falando, nós somos fiscalizadores, a gente mostra o problema, mas está aí, estou apresentando a solução, basta a gente ter um bom senso e chegar o rei aí nesse posto do Maria Helena, que passou ó, passou da hora desse posto, já está em funcionamento. Senhor presidente, mudando de assunto agora, eu quero falar da visita que nós tivemos do nosso governador Romeu Zema, na última sexta-feira, assinando a ordem de serviço lá da retomada das obras do hospital, foi um evento muito bacana, muito elegante, com muitas autoridades, bem organizado, fiz questão de estar presente, pois é um sonho da população de Divinópolis e de mais 53 cidades, que ainda mais agora, que a gente foi convidado a fazer parte da comissão de saúde, aí que eu vou ficar mesmo igual o que é carrapatinho randuleiro na cola deles. Porque pelo seguinte, será que vai ficar só no papel ou vai sair mesmo? Então, Zema, eu que te critiquei tanto, eu que falei tanto mal de você aqui, eu vou te dar um voto de confiança. Mas o voto de confiança que eu vou dar é naqueles políticos que estavam lá, que é o Cleitinho, o nosso senador Cleitinho, que é o deputado Domingos Sávio, que é o deputado, meu parceiro e amigo Eduardo Azevedo, e que é a deputada Lohana, porque são os políticos de Divinópolis que estavam lá. E deixa de passar o prefeito Gleitson que estava lá. Então, o voto de confiança eu vou dar nesses políticos, o senhor Romeu Zema. Neles que eu vou dar o voto de confiança. E diga-se de passagem, a gente achou um absurdo a nossa deputada Lohana França, que é deputada, eu falo nossa porque ela é de Divinópolis, o curral eleitoral dela é de Divinópolis, ela nem sequer foi convidada para ficar lá em cima do palanque. Engraçado, né? Aí eu fui procurar saber, fui, porque se foi do município, eu vou procurar saber. Aí eu ouvi falar que o cerimonial é do senhor Zema, veio lá de cima, lá. Mas espera aí, por que a nossa deputada não foi? Porque, para ser sincero, até vereador eu vi lá. Se não estou de pé neto, eu não sei, mas eu vi até vereador lá. E a deputada não pôde entrar lá. Por qual motivo? Porque ela é oposição? Mas que ela se declarou oposição? Mas uma vez o senhor, Zema, o senhor, não os outros políticos que estavam lá, mas o senhor mostrou que é palanque político, né? Na minha humilde opinião, palanque político. Então, eu mando o recado aqui para o senhor, eu acho que foi no mínimo vergonhoso o que aconteceu com a deputada lá, mas isso aí não é importante não. Isso não é importante não. O importante é as verbas que eu tenho certeza que esses políticos que eu citei aqui, que são da cidade, eu tenho certeza que vai mandar as emendas, juntamente com a Alohana também, que tem certeza que ela vai mandar emenda para o hospital, que seja executado. O senhor sabe por quê? Você sabe por que eu estou falando isso, população de Vinópolis? Porque, infelizmente, o que eu ouvi lá foi isso. Promessas. Porque o senhor ficou quatro anos, o senhor não pôs um real no hospital. O senhor demorou quatro anos para depois vincar-se na horta civil, e disse que agora o senhor vai colocar. Então eu vou cobrar. Porque a minha função é essa. A minha função é cobrar. Eu vou cobrar do senhor, eu vou cobrar do senhor, e vou cobrar dos políticos que estavam lá. Porque eu confio nos políticos que estavam lá. No seu eu não confio nem um centavo. Você tem, igual eu estou te explicando, você tem a caneta na mão, mas você tem uma lábia, a sua lábia, puta merda, é brincadeira. Então eu, infelizmente, eu não te confio nem num real que você pôs nos últimos quatro anos que você ficou como governador aqui. Mas confio nesses políticos, então eu vou dar credibilidade para esses caras que estavam lá em cima. Inclusive o nosso presidente da Câmara, que também estava lá em cima. Então para essas pessoas, eu vou dar o meu voto de confiança. Agora para o senhor, que ficou quatro anos e não pôs um real no hospital, para o senhor eu não vou dar o meu voto de confiança não, viu? e não vem com esse papinho não, comigo não cola não. Muito obrigado, senhor presidente, com a sessão da palavra. E se tiver outro que só for, eu vou também. O senhor pode ter certeza que eu vou. Você sabe por quê? Porque eu fui eleito pelo povo, eu estou lá em nome do povo, não estou no nome desse tem não. Não sou puxa saco igual muitos aí não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.